Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Vida Saudável. Receita de hoje, biscoito parmesão e orégano. É uma receita super simples, prática de fazer e com poucos ingredientes. Você vai precisar de 150 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de queijo ralado, queijo parmesão ralado, uma colher de chá de orégano, 80 gramas de manteiga ou margarina e uma colher de sopa de água. Vamos à receita? Vamos começar adicionando aí o orégano, né? O queijo parmesão ralado. 50 gramas, né? E vamos adicionar também a manteiga. Bom, pessoal, e aí nós vamos ir misturando os ingredientes aos poucos aqui até a massa chegar ao ponto de poder manusear com as mãos, tá? E aí, se necessário, nós vamos adicionar aí uma colher de sopa, né? De água, que eu deixei reservada aqui do ladinho. E aos poucos, né? A nossa massa tá criando forma. Eu vou adicionar, então, uma colherzinha aqui de sopa de água, tá? E eu vou transferir, pessoal, a nossa massa pra bancada pra gente poder manusear ela melhor. E a nossa massa, pessoal, ó, já está bem uniforme, bem lisinha, né? E agora, nós vamos montar os biscoitos, tá? Então, assim, tem que amassar mesmo até chegar a esse ponto. Já reservei aqui do lado uma bandeja e vamos lá pra montagem dos nossos biscoitos. Lembrando, pessoal, que você pode fazer o formato que você quiser, tá? Se você quiser abrir a massa e fazer aquelas bolinhas e amassar com garfo. Eu, por exemplo, fiz esse rolinho aqui, né? E aí, eu vou cortando com a faca, porque eu quero fazer os biscoitos bem... Eu não quero os biscoitos grandes. Então, ó, eu vou cortando assim, né? E aí, vou pegando, colocando aqui. Posso dar aqui uma amassadinha com garfo, ok? Você pode também fazer umas bolinhas, né? E dar aquela amassadinha pra ficar assim, ó. Vocês podem também fazer compridinho assim, ó. Aí, sobe com garfo, dá aquela amassadinha pra fazer um detalhezinho. Enfim, use a criatividade de vocês. E a nossa primeira forma está pronta, pessoal. Bora levar pro forno, tá? Olha, pessoal, essa massa, ela rende bastante, viu? Só nessa bandeja aqui, ó, tem 47 biscoitos, tá? E ainda sobrou aí, ó, um bolinho de massa que eu vou fazer ainda aí de biscoitos. Daqui a pouco, volto com o resultado aí pra vocês. Bom, pessoal, aqui tá o resultado, né, do nosso biscoito caseiro de parmesão com orégano, né? Olha só, rendeu bastante. Eu sempre gosto de quando eu tiro do forno, deixar esfriar, né? Que assim não tem risco de ficar quebrando, ó. Já deixei esfriar. Fiz vários modelinhos, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário pra eu saber se você está gostando dessas dicas, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.